É a primeira vez que essa cozinha tem quase tudo. Eu tô entrando no clima! Legal! Você é muito mulherzinha, né, velho? Olá! Sejam bem-vindos a mais um Mui Lô Cozinha. Hoje vamos fazer a muqueca de peixe com camarões da Dani Malavase. Para essa receita, vamos precisar de 400 gramas de badejo, 8 camarões vegetais, 300 gramas de camarão rosa médio, 1 pimentão vermelho, 1 verde, 1 prêmio amarelo também, azeite de D&D, 500 gramas de leite de coco, 3 tomates, pimenta dedo de moça. A mulher falou que não era forte. Farinha de mandioca, 100 gramas de bacon, salsinha e manteiga! E olha, hoje eu vou confessar que essa cozinha tá sob pressão, porque a Dani Malavase é uma cozinheira talentosíssima e gata. Por isso, hoje eu vou tentar caprichar. Você viu que até eu comprei tudo aqui. Hoje tem tudo, né? Eu acho. Então vamos lá. Vamos pro primeiro passo da receita, que é... Fritar a cebola no alho de D&D. O primeiro passo vai ser cortar a cebola. Vamos lá. Ah, caralho! Pronto, já estou protegido com chuta de vídeo. Agora vou me proteger com essa luva aqui. Correndo um pouco, porque a Dani já deve estar chegando. Oh, 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 oh! Para a cebola no óleo de D&D. Enquanto a cebola adora, eu vou cortar os pimentões. E agora a gente vai jogar o peixe para fritar. Será que é junto? Eu acho que é junto. Vamos jogar os camarões. Vou tirar a cabeça só. E agora adicionamos coentro e sal. E agora vou colocar os tomates e os camarões. Tomates! E agora vamos preparar a farofa. Vou picar o bacon em cubinhos. Como é que eu vou picar isso aqui em cubinhos? E agora a gente joga tudo na panela. Sal. Açúcar e cebola. Manera no açúcar. Ah! Depois a farinha. Banana e salsinha. Ela me pediu manteiga. Banana. E está quase pronto. E a Dani já deve estar chegando. Tudo bem? Vem ver que está lindo. Está incrível. Que porra é essa? Hã? Que porra é? É o que você manda fazer. Ah, tá. Lavagem? Eu coloquei as coisas. Só não entendi. É que na receita que você mandou... Olha. Muqueca. Não? Não vou fazer esse negócio direito. E a farofa queimada? Passou um pouco. Você demorou, mas... Vou bater em você? Você atrasou. Eu vou bater? Eu gosto. Essa é a Dani, gente. Me apresentei. E você fez o sob pressão e perdeu. Porra, não vamos falar sobre isso. Vamos falar que eu fiquei entre os cinco melhores. E foi a única que houveram protestos que você saiu. É verdade. Foi a única que convidei para vir no Moilo Cozinha. Exatamente. Ah, mas não dá para aproveitar? Mano, está queimando. Tira daqui. Parei, parei. Não, olha o bacon. Eu mandei a receita para ele e falei assim, ó... Fê, pica o bacon em cubos. Olha o cubinho. Dá para resgatar algo daí? O que eu faço? Vamos refazer. Tá? Tem uma estupinha de peixe. Vamos arrumar isso aqui? Gente, eu nunca vi uma cozinha tão bagunçada assim na minha vida. Como assim? Ótimo. Gente, é meu assessor. Lindo. Não, mas não filma. Douglas. Claro que vai. Claro que vai. Os merchanz antes que eu esqueça. Esse é o livro de Priscila Nicolielo. Que tá lá. Ih, tá estourado. Ah, não vai aparecer seu livro, Priscila. Fudeu. Nosso patrocinador, Netuno Gengibre. Conhece isso? É uma bringa de caraíba. Opa. Essa aqui é dos capeta, meu. Não sei. Imagina você lá, não fazer o seu pirotão com o Portolazzo. Ah, eu ia apanhar muito. Pérsimo. 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 Por uma garrafa, um merchanz, entendeu? Gente, olha que feio. Adorar algum. Não, você não vai furar, né? Aeeeeeeeeee! Fala que é bom. É bom, gente. É uma delícia. É bom. Gostoso. Tipo... Não sei fazer, você compra uma porra de uma faca boa. Dramontina, mande uma faca boa. Você não tem uma pé, não! O quê? Rodelas. Isso aqui sim é cozinha de pressão. Agora bota ali. Acende? Não. Mas pode por inteira? Pode, pode acender de jeito que tá. Agora vamos pegar o alho. Azeite D&D. Um fio. Mas não acende? Calma, cara. Ah, desculpa, tô ansioso. Vai, agora você acende. Vou colocar a cerveja aqui. Ah, que a gente não vai fazer propaganda, né? Faz propaganda pra raiva. É verdade. Nossa. Olha, tá vendo? Como é que é a praga da raiva aqui? Pera. Não amassa ele. Ah, agora já foi. Tá meio cagado esse pimentão aqui, porque ele cortou... deixa eu arrumar isso aqui. Porque ele cortou, gente, daquele jeito, né? A pessoa não tem paciência. Cadê o peixe? Que porra é essa? É o que você mandou. Tá errado? A pessoa não me traz cabeça. Eca! Tinha fatia e tinha o inteiro. Falei inteiro. Errei? Errou. Eu tô feio. Eu conserto, meu bem. Pode deixar que eu conserto. Vai ficar uma delícia. Gente, essa cozinha é o sonho de qualquer cozinheira. Vocês não tem noção. É... Tá sendo irônica? Não. Imagina. Mal criado. Ai! Eu sou só eu que tô estrapalhado. Gente, é tudo assim. É um apesarço. O que você tá fazendo? Tem espinho ou não o negócio? Abaixa o fogo. Eu tô legal. Não? Vamos lá, botar um pouquinho de pimenta. O que eu tô fazendo? É você que vai fazer. Ah, eu vou fazer. Ele tá aprendendo a cozinhar, porque daí ele vai chamar as gatinhas pra vir aqui e ele vai fazer uma muqueca. Viu? Escrevam e mandem nudes. E aí, Fernando, comeu gay em cani? Você comeu gay em cani? Não, eu não comi ninguém. Você acha que eu vou comer o gay, velho? Agora tá tipo assim, ó. E isso é cubinho. Porta assim é cubinho. Não, não vai sair cubinho porque você comprou o bacon em tira, né? Não era pra comprar o bacon inteiro. Eu ia saber que você ia comprar em tira. Normalmente a gente compra umas pecinhas de bacon, né? Eu falei, me dá bacon com... Tem que facilitar a vida. Gente, eu tira. Quer tira? Eu tiro. Não dá, não vou fazer. Tá bom? Corta. Fininho. Tirinhas finas, tirinhas finas. A gente vai fazer uma farofa de bacon com banana, ó. Isso. Gente, ele cortou direitinho. Ah! Que bonitinho! Olha o abridor dele, que máximo! Uh! Eu tô entrando no clima. Ele, ó! Quanto coração depois, entendeu? Boa! E agora então? O que que falta? E agora? Agora liga o fogo ali, é bem baixinho. Deixa o fogo baixo, hein? Ele mandou bem na compra dos camarões, então ele mandou muito bem. Pelo amor de Deus, alguém faz um patrocínio aqui de faca pra esse garoto? Pelo amor de Deus, gente. Agora vamos jogar o leite de coco aqui. Um pouquinho de sal. Gente, ele não tem tampa na casa dele. Aí ele vai usar a forma. Né? Fino. Vamos começar a fazer o arroz também? Vamos! É. A gente tá botando o fogo no meio. A gente tá fazendo e vai botando o arroz. Ai! Esse caiu. O Fernando me deixa desastrada. Não, mas precisa amassar ali. Esse não deixa de ficar. Hummm. Parece que é mais gostoso. Ah! O que foi? O que foi? O que foi? Pula essas bostas aí. Pula, né? Isso é muito mulherzinha, né velho? Ó. Ó. Puxa. Vai. Melhor parar por aqui. Ó, agora você vai pegar a banana e vai cortá-la em rodelinha. Descasca a bananinha. Delicado. Ah, gente. Tô colocando a farinha de mandioca crua aqui no bacon, com um pouquinho de manteiga. Pra fazer a farofa de banana com bacon, tá? Onde eu ponho a banana? Você bota ali do lado. Você gosta dela na desmanhadinha ou na desmanhadinha? Ah. A farofa. Ah. Tira aqui do fogo, vai queimar. Ah, desculpa. Ó. Vamos fazer um arroz de coco, tá? Arroz de coco. Vamos botar um pouquinho de coco ralado aqui. Era pra ser coco natural, mas ele não conseguiu achar. É a primeira vez que essa cozinha tem quase tudo. Ups! Ups! Dá uma douradinha no coco. Vamos botar um pouquinho. Ups! Ups! Não ficou tão boa, mas foi bem mais rápido aqui. Essa durou... A quantidade de cerveja que ele tinha na geladeira. Ah. Tem camarões. A banda tá tão bonita assim. Era pra ficar melhor. O problema é que ele já tinha picado todos os ingredientes e aí ficou meio cagado. Então tá cagado que a culpa é minha. É, tá cagado porque você picou o negócio todo errado, né? Fizemos arroz. A farofa de banana com bacon. Você também é personal chefe. O que que é isso? É tipo o que eu fiz aqui. Eu vou na tua casa de cozinhar. Que maravilha! Não olha... Não, eu vou na casa de cozinhar. De repente, se você quiser fazer evento com algumas pessoas, chamar uns amigos ali e tal. Você precisa de um chefe de cozinha e eu vou lá, faço as comidinhas e tal pro teu evento. Leve uma equipe pra poder te ajudar. Beijo, vamos comer? Vamos comer, vamos comer. Vale lembrar que a comida que eu preparei foi misturada nessa. Ou seja, é minha pra mim, né? Tá bom. 50% dele faz, gente. Ele comprou, ele fez todas as comidinhas. É isso. Bom. Não tira caspa, né? Hã? Nossa, ele é muito ogro. É você que fez isso. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E a Dani vai ter canal, por enquanto tem o Instagram dela. Isso. Me segue no Instagram. Opa! Na arroba Dani Malavaz. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Dinho Becker, do i9 Hair Spa. Fez toda a minha produção. Lindo. Beijo, Dinho. Quem quiser, entre em contato com ele, arroba Dinho Becker. Também no Instagram. Gente, tchau. Beijo. Enquanto a gente espera a água evaporar, vou dar uma dica pra você. Tchau, tchau.